olá pessoal do casal 31 tudo bem com vocês hoje eu vou preparar uma receitinha aqui de um repolho recheado tá vou fazer na panela vou embrulhar o a carne nesse repolho tá eu vou colocar um molho de tomate um pouco de tomate no caso e vou colocar também um pouco de queijo parmesão e um pouco de mussarela por cima tá bom aí vem conosco pra vocês verem como é que a gente faz aqui e peço também aquele like bacana como minha esposa fala tarde não deixa de assistir o vídeo todo que é muito importante e compartilhe com todos para que a gente possa crescer juntos ok então vamos para a receita que sempre temos que cortar aqui ó essa ponta aqui tá como esse aqui tá duro de sair vou jogar uma água quente aqui para ver se melhora geralmente joga água quente assim para ele poder soltar com mais facilidade e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Porque só eu e minha esposa que come carne aqui em casa. Então eu só fiz quatro para a gente almoçar. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui. Esse azeite vai descer. A carne moída já está temperada e cozida. Então o que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui o tomate. Vou colocar o molho de tomate. Vou colocar um pouquinho de orégano. E vou botar um pouquinho de limão pepe. Porque ele já tem um pouco de sal. E vou misturar isso aqui. Tá? Como o tomate ele solta muita água. Então eu não vou colocar água aqui. Vou deixar assim. Tá? É cru mesmo que ele vai. Aí eu vou colocar ele aqui em cima do repolho. O repolho está pré-cozido. Né? A gente coloca aqui em cima. Música 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 Música